Olá pessoal, eu sou Fabrício SB trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, voltei aqui, resolvi gravar nessa casa. Tô aqui ainda no bairro, na Vila do Concha. E vou tentar entrar aqui nessa casa, pé de Romã. Acho que é Romã que chama. Acho que é Romã. Tem aqui, essa casa tá aberta ali. Pessoal, essa casa aqui também. Essa casa foi a última casa a ficar abandonada. Aqui, meu Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui. Rápida. Mais uma casa, uma do lado da outra. Olha, a casa de tijolo maciço. Essa casa tem mais de 50 anos. Um pé de laranja ali. Gente, é muita casa abandonada. Aqui moravam um monte de pessoas. Descobri que esta vila, que é conhecida por Vila da Concha, está abandonada pelo menos mais de 10 anos. Segundo um inscrito do canal, ele morava aí perto e há 15 anos atrás houve um assassino, nato em uma dessas casas. Com medo da insegurança, moradores deixaram suas casas. Aqui é uma casa de cachorro. Tem muito mosquito aqui. Aqui tem um isoporzinho. Pessoal, acho que botaram um gelinho, uma cervejinha. Vamos lá. Vamos entrar aqui e fazer um vídeo para vocês. Aqui, pessoal, como eu disse, foi a última casa a ficar abandonada. Deixa eu ligar o cadu... Lanterna. Essa porta da frente está fechada. Aqui tem uma garrafa de café quebrada. Aqui tem uma grande casa de cupim ali. Aqui está fechada. Essa casa aqui ainda tem uma... Alguma coisa ainda, uma janela. Na outra lá ainda não tem mais nada. Aqui já está um pequeno... Um pequeno armário. Aqui está um sofá. Bem antigo. Aqui tem um livro aqui. Conversar e ler. Tem uma revista aqui. Na poltrona. Tem uma conta de luz aqui, pessoal. Aqui está escrito o endereço. Estrada da Carioca. Seu José. Aqui, não deve nada. Está 0,0. Mas deixa eu ver de que ano isso aqui. Olha, pessoal. Aqui, primeiro vencimento. Primeiro de junho de 2020. Então, 2020. Será que estava aqui ainda? Acho que 2020 ainda estava aqui ainda. Aqui está um sapato aqui. Aqui tem um armário. Tem alguma coisa aqui dentro. O grande conflito. Acontecimentos que mudarão seu futuro. Meu grande amor. Aqui está o resto de uma cama de solteiro. Agora foi destruído. Pessoal, aqui está um calor infernal. E aqui está uma área... Uma pequena área. O banheiro está aqui. Principalmente tudo quebrado. Quebrado. Aqui quebraram. Aqui quebraram uma talha. Para quem conhece talha, o gago botar água. Aqui tem um caldo de quenó. Está vazia. Alguém perdeu a perereca. Alguém perdeu a perereca. Olha aí. Como diz aquela música. Essa sua perereca está solta por aí. Que demais. Eu vou soltar meu sapo para você se divertir. Ai, que delícia. Pererecazinha. Perderam a perereca. Pessoal, ó. São José, se você perdeu a sua perereca, está aqui, ó. Ela se encontra aqui em cima da pia da casa abandonada. Perderam a perereca. São José perdeu a pererequinha dele. Aqui. Aqui está um tanque, pessoal. Aqui outra. O que será que tem aqui? Não. Tipo uma mesa. Tipo um tampão. Aqui está o chuveiro que tentou consertar. Estão buscando aqui. E ali está outra casa abandonada. Seu José, você está aqui. A casa ali, a casa estava em nome de seu José. Seu José está aqui. O dono dessa dentadura que está aqui, ó. Dessa perereca aqui. Tem alguma coisa aqui, espiritual? Se aproxima do aparelho, por favor. Se aproxima do aparelho, mostra a sua presença. Tem alguma entidade, espírito, demônio nessa casa? Tem algum demônio aqui? Os donos da casa, algum espírito de alguém que faleceu no local, se encontram aqui no local? Eu peço para que não me acompanhe, que não faça nada contra mim. Eu não autorizo que você me acompanhe. Ok? Tudo que tiver aqui nessa casa espiritual, que permaneça no local. Se aproxima aqui do aparelho, por favor. Pessoal, não tem nada nessa casa. Mais outra casa que eu não consigo nenhum tipo de comunicação com o K2. Não sei se o K2 não interfere, o meu equipamento não interfere no K2. Por isso, o meu K2 é assim, ó. Se fosse, se meu equipamento interferisse no K2, todo vídeo o meu K2 estaria estourando. O meu K2 não funciona em alguns lugares. Por quê? Porque justamente nesses lugares não tem nada. Ou os espíritos não querem comunicação comigo. Pode ser que meu espírito, minha mentora, meu espírito de luz, esteja me acompanhando nesse momento e está inibindo essas pessoas, os espíritos se aproximarem de mim, não sei. Mas eu acredito que nessa casa ou não tem nada ou não querem comunicação. Tem algo aqui nessa casa? Pode se aproximar do aparelho, não vai te fazer nenhum mal. E eu também não vou te fazer mal, não estou aqui para fazer mal, nem confrontar ninguém. Posso ir embora? Tudo que tiver aqui, não quero que acompanhe. Tá? Fica aqui no local. Não quero que me acompanhe. Essa casa aqui, ela é grandinha. Ó, eu diriguei o aparelho, não querem comunicação. Então, fica, deixa quieto. Aqui tem umas marcas bem esquisitas aqui, ó. Marca de sandália no teto, como se alguém tivesse andado aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um... Isso aqui é um pé, pessoal, ó. Ó. Botar um pé aqui, o outro aqui, ó. Aqui é a marca do dedo, certinho, ó. Estranho. A pessoa fala que consegue... Ou isso aqui é uma coisa espiritual? Deixa eu ligar o aparelho novamente. Tem algo aqui nessa casa? Pessoal, acendeu agora porque eu liguei o aparelho. Tem algo aqui? Quem subiu aqui nessa casa? Foi algum espírito? Que anda pelas paredes aqui? Pessoal, eu vou encerrar o vídeo. Muito esquisito essa marca aqui. Eu vou encerrar o vídeo, vou lá pra fora. Vou encerrar o vídeo lá na rua. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. Tamo junto, pessoal. Fui. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto